Menino abandonado na praça é resgatado por um desconhecido, mas o final vai te surpreender. O sol quente do meio-dia castigava o asfalto da praça central da cidade. O burburinho constante de pessoas apressadas, o ruído dos carros e o ocasional apito de ambulâncias criavam uma sinfonia urbana caótica. Em meio a esse turbilhão, uma pequena figura permanecia imóvel, quase invisível aos olhares desatentos dos transeuntes. Pedro, um menino de apenas 4 anos, estava sentado sozinho em um banco de madeira gasta. Seus grandes olhos castanhos, normalmente cheios de curiosidade infantil, agora refletiam medo e confusão. Suas pequenas mãos agarravam firmemente uma mochila surrada, como se fosse seu único elo com um mundo que subitamente se tornara estranho e assustador. As horas passavam lentamente. O sol começava a se inclinar no horizonte, lançando sombras alongadas sobre a praça. Pedro sentia fome, sede e, acima de tudo, um profundo sentimento de abandono. Lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas rechonchudas, enquanto ele observava, com crescente desespero, as pessoas passarem sem notá-lo. — Mamãe? Ele murmurava ocasionalmente, sua voz trêmula quase inaudível no barulho da cidade. — Mamãe, cadê você? Um grupo de crianças passou correndo, rindo e brincando. Por um momento, os olhos de Pedro se iluminaram com a esperança de que pudesse se juntar a eles, mas logo a luz se apagou, e ele voltou a se encolher em seu banco, sentindo-se mais sozinho do que nunca. À medida que a tarde avançava, o fluxo de pessoas diminuía. Os trabalhadores apressados davam lugar a casais passeando e idosos aproveitando o final do dia. Foi então que uma figura alta e solitária chamou a atenção de Pedro. Lucas, um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e uma expressão séria, caminhava lentamente pela praça. Seus olhos, normalmente focados em seus próprios pensamentos, foram atraídos pela pequena figura solitária no banco. Ele parou, observando o menino por alguns instantes, uma batalha interna claramente visível em seu rosto. Finalmente, Lucas se aproximou. Sua voz, rouca pelo pouco uso, soou gentil quando ele falou. — Olá, pequeno! O que você está fazendo aqui sozinho? Pedro olhou para cima, seus olhos arregalados misturando medo e esperança. — Eu... eu tô esperando minha mamãe! Ele respondeu com voz trêmula. Lucas franziu a testa, olhando ao redor da praça quase vazia. — Há quanto tempo você está esperando? Pedro deu de ombros, incapaz de compreender o conceito de tempo. — Muito! Ele sussurrou. Lucas se ajoelhou, ficando na altura dos olhos do menino. — Qual é o seu nome? — Né, Pedro! O garoto respondeu, sua voz ganhando um pouco mais de confiança. — Bem, Pedro! Lucas disse, mas sua voz suavizando. — Está ficando tarde e não é seguro para você ficar aqui sozinho. — Que tal virmos amanhã para ver se sua mãe aparece? Pedro hesitou. Anos de avisos sobre não falar com estranhos lutando contra sua necessidade desesperada de ajuda e conforto. — Mas... e se ela vier? Lucas pensou por um momento. — Podemos deixar um recado com a polícia. Eles ajudarão sua mãe a te encontrar se ela vier procurar. Depois de um longo momento de consideração, Pedro assentiu lentamente. Lucas estendeu a mão e, após uma breve hesitação, Pedro a segurou. Enquanto se afastavam da praça, Lucas olhou para o menino ao seu lado. — Você deve estar com fome. Que tal comermos algo? O rosto de Pedro se iluminou ligeiramente. — Pode ser sorvete. Um sorriso relutante apareceu no rosto sério de Lucas. — Claro, por que não? Enquanto caminhavam juntos para longe da praça, nem Pedro nem Lucas podiam imaginar como este encontro inesperado mudaria suas vidas para sempre. O menino abandonado e o homem solitário, unidos pelo acaso ou pelo destino, estavam prestes a embarcar em uma jornada que testaria os limites do amor, da confiança e da capacidade humana de cura. À medida que as luzes da cidade começavam a se acender, iluminando seu caminho, Pedro sentiu, pela primeira vez naquele dia, um vislumbre de esperança. Ele apertou a mão de Lucas um pouco mais forte, encontrando conforto na presença do estranho que havia notado sua existência quando todo o mundo parecia tê-lo esquecido. O carro de Lucas serpenteava por uma estrada de terra, deixando para trás o burburinho da cidade. Pedro, exausto após o longo dia e com a barriga cheia de sorvete, lutava para manter os olhos abertos. O balanço suave do veículo e o silêncio reconfortante o embalavam para um sono inquieto. Quando finalmente chegaram à chácara, a lua já estava alta no céu, banhando a paisagem com sua luz prateada. Lucas desligou o motor e olhou para um menino adormecido no banco do passageiro. Pedro, ele chamou suavemente, tocando o ombro do garoto. Acorde, chegamos. Os olhos de Pedro se abriram lentamente, piscando confusos na escuridão. Onde, onde estamos? Ele perguntou. Sua voz sonou lenta e um pouco assustada. Esta é minha casa. Lucas respondeu, abrindo a porta do carro. Vamos entrar, está ficando frio aqui fora. Pedro desceu do carro com cautela, seus pequenos dedos agarrados firmemente à mochila. Seus olhos se arregalaram ao ver a casa de madeira à sua frente, cercada por árvores altas que sussurravam com a brisa noturna. É grande, ele murmurou, impressionado. Lucas não pôde conter um pequeno sorriso. Espere até ver o resto amanhã de manhã. Ao entrarem na casa, Pedro foi imediatamente envolvido por um ambiente acolhedor. O cheiro de madeira e o calor de uma lareira quase apagada criavam uma atmosfera reconfortante. Lucas acendeu algumas luzes, revelando uma sala simples, mas confortável. Você deve estar cansado, Lucas disse, guiando Pedro por um corredor. Vou te mostrar onde você pode dormir. O quarto de hóspedes era pequeno, mas aconchegante. Uma cama de solteiro com um cobertor grosso ocupava a maior parte do espaço. Pedro olhou ao redor, hesitante. Posso... posso deixar a luz acesa? Ele perguntou timidamente. Lucas assentiu, compreensivo. Claro. E se precisar de alguma coisa durante a noite, meu quarto é logo ali. Ele apontou para uma porta no final do corredor. Quando Lucas se virou para sair, Pedro falou novamente. Sua voz trêmula. Você vai embora também? O homem parou, sentindo o peso daquela pergunta simples. Ele se voltou e se ajoelhou na frente de Pedro, olhando-o nos olhos. Não, Pedro. Eu não vou a lugar nenhum. Prometo que estarei aqui quando você acordar. Com essas palavras, Pedro finalmente relaxou um pouco, permitindo-se deitar na cama. Lucas o cobriu gentilmente e saiu do quarto, deixando a porta entreaberta. Na manhã seguinte, Pedro acordou com o som de pássaros cantando. Por um momento, ficou desorientado, mas logo as memórias do dia anterior voltaram. Ele se levantou cautelosamente e caminhou até a janela. O que viu o deixou boquiaberto. A chácara de Lucas era um paraíso verde. Árvores frutíferas pontilhavam um amplo gramado, e ao longe, ele podia ver um pequeno lago cintilando sob o sol da manhã. Bom dia! A voz de Lucas veio da porta. Dormiu bem? Pedro se virou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Sim, é bonito aqui. Quer tomar café da manhã lá fora? Podemos comer na varanda. O menino assentiu entusiasticamente, seguindo Lucas para a cozinha. Enquanto o homem preparava panquecas, Pedro o observava pela janela, fascinado com o novo mundo que se abria diante dele. Lucas? Ele perguntou de repente. Sim. Tem animais aqui? Lucas sorriu. Temos algumas galinhas, e às vezes aparecem coelhos e esquilos. Quer conhecê-los depois do café? Os olhos de Pedro brilharam de excitação. Posso mesmo? Após o café, os dois saíram para explorar a propriedade. Pedro corria de um lado para o outro, maravilhado com cada nova descoberta. Ele riu alto quando as galinhas cacarejaram ao vê-lo, e ficou em silêncio absoluto ao observar um coelho curioso que apareceu na borda da floresta. Lucas observava o menino com uma mistura de emoções. Havia quanto tempo sua chácara não ouvia risadas de criança, o som era ao mesmo tempo doce e doloroso. À tarde, enquanto Pedro brincava com alguns brinquedos velhos que Lucas encontrara no sótão, o homem fez algumas ligações discretas. Polícia, serviço social, hospitais, ninguém tinha informações sobre uma criança desaparecida ou uma mãe procurando por seu filho. Quando a noite caiu, Pedro parecia mais relaxado, quase em casa. Sentado na varanda, olhando as estrelas, ele perguntou suavemente. Lucas, posso ficar aqui até minha mãe me encontrar? Lucas sentiu um nó na garganta. Claro que pode, Pedro, pelo tempo que for necessário. Enquanto o menino adormecia em seu colo, exausto após um dia de aventuras, Lucas percebeu que algo havia mudado. A chácara, que por tanto tempo fora seu refúgio solitário, agora parecia ganhar vida novamente. E ele, sem perceber, estava começando a abrir seu coração fechado há tanto tempo. As semanas se transformaram em meses e a presença de Pedro trouxe uma nova dinâmica à vida na chácara. O riso do menino ecoava pelos campos e sua curiosidade infindável parecia dar nova vida a cada canto da propriedade. Lucas, por sua vez, redescobria partes de si mesmo que há muito estavam adormecidas. Numa tarde ensolarada de domingo, Pedro brincava no quintal enquanto Lucas podava algumas árvores frutíferas. O menino corria de um lado para outro, sua energia aparentemente inesgotável, quando de repente parou, olhando fixamente para algo no chão. Lucas, Lucas, vem ver o que eu achei, gritou Pedro, agitando os braços. Intrigado, Lucas largou suas ferramentas e se aproximou. Pedro estava agachado, olhando para um objeto parcialmente enterrado. O que você encontrou, Pedro? Perguntou Lucas, curioso. Com cuidado, Pedro desenterrou o objeto. Era um carrinho de brinquedo, velho e enferrujado, mas ainda reconhecível. É seu? Perguntou Pedro, seus olhos brilhando de excitação. Lucas sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Suas mãos tremeram ligeiramente ao pegar o carrinho. Não, ele disse suavemente. Era do meu filho, Miguel. Pedro olhou para Lucas, confuso. Você tem um filho? Onde ele está? O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas se sentou na grama, segurando o carrinho com cuidado, como se fosse algo precioso e frágil. Pedro, percebendo a mudança de humor, sentou-se ao lado dele, esperando pacientemente. Finalmente, Lucas falou, sua voz rouca de emoção. Miguel, ele não está mais aqui. Pedro, ele e minha esposa, Ana, morreram há alguns anos em um acidente de carro. Os olhos de Pedro se arregalaram. Eles foram para o céu? Lucas assentiu, incapaz de falar por um momento. Pedro, com a inocência e compaixão únicas das crianças, colocou sua pequena mão sobre a de Lucas. Você deve sentir muita saudade deles, disse Pedro suavemente. Lucas olhou para o menino, surpreso com sua percepção. Sim, sinto muita saudade, todos os dias. É por isso que você mora sozinho aqui? Perguntou Pedro. Lucas respirou fundo. Sim, eu... Eu não conseguia mais ficar na cidade. Havia muitas lembranças lá. Então, vim para cá, para ficar sozinho com meus pensamentos. Pedro ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, com uma sabedoria além de seus anos, ele disse, Mas agora você não está mais sozinho, né? Você tem a mim. As palavras simples do menino atingiram Lucas como uma onda. Ele sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Algo que não acontecia há anos. Ah, sim, Pedro, ele respondeu, sua voz embargada. Agora eu tenho você. Pedro se levantou e abraçou Lucas, seus pequenos braços mal conseguindo envolver o homem. Lucas retribuiu o abraço, sentindo como se um peso que carregara por tanto tempo começasse a se dissipar. Quando finalmente se separaram, Pedro olhou para o carrinho. Podemos consertar? Ele perguntou timidamente. Lucas olhou para o brinquedo, depois para Pedro, e sentiu algo se mover dentro dele. Sabe de uma coisa? Acho que podemos sim. Que tal irmos à oficina e vermos o que podemos fazer? O rosto de Pedro se iluminou com um sorriso. Vamos. Enquanto caminhavam para a oficina, Lucas percebeu que estava sorrindo também. Algo que não fazia com genuína felicidade há muito tempo. Nas semanas que se seguiram, Lucas e Pedro passaram horas na oficina, trabalhando juntos para restaurar o carrinho. Cada momento compartilhado, cada risada, cada pequena vitória na restauração do brinquedo, parecia curar uma parte do coração partido de Lucas. Uma noite, depois de colocar Pedro na cama, Lucas foi até o quarto que mantivera fechado por anos. Com mãos trêmulas, ele abriu a porta. O quarto de Miguel estava exatamente como ele o deixara. Lucas caminhou lentamente, tocando os brinquedos e livros com reverência. Ents Miguel. Ele sussurrou para o quarto silencioso. Eu acho que você teria gostado do Pedro. Ele está me ajudando a lembrar como é viver de novo. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Lucas dormiu sem pesadelos. O som da respiração suave de Pedro no quarto ao lado, servindo como um lembrete constante de que, mesmo após a maior das perdas, a vida pode encontrar uma maneira de florescer novamente. O outono chegará à chácara, pintando as árvores com tons de vermelho e dourado. Pedro, agora com quase cinco anos, corria pelo quintal, perseguindo as folhas que caíam. Lucas observava da varanda, um sorriso suave em seu rosto, quando ouviu o som distante de um carro se aproximando. Franzindo a testa, Lucas se levantou. Visitas eram raras na chácara, especialmente sem aviso prévio. À medida que o carro se aproximava, ele sentiu uma inquietação crescer em seu peito. Pedro, chamou ele, vem aqui, por favor. O menino correu até Lucas, suas bochechas coradas pela brincadeira. O que foi, Lucas? Temos visita, disse Lucas, colocando uma mão protetora no ombro de Pedro. O carro parou, e uma mulher saiu. Ela parecia nervosa, seus olhos varrendo o terreno até pousarem em Pedro. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Mamãe? A voz de Pedro era apenas um sussurro. A mulher deu um passo à frente, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Pedro, meu filho. Pedro olhou para Lucas, confuso e assustado, antes de voltar seu olhar para a mulher. Lucas sentiu seu coração apertar. Quem é você? Lucas perguntou, sua voz firme e mais cautelosa. A mulher se endireitou, limpando as lágrimas. Meu nome é Maria. Eu sou a mãe de Pedro. Lucas sentiu Pedro se encolher contra ele. Como nos encontrou? Perguntou. Ainda protetor. Maria respirou fundo. Eu nunca parei de procurar. Finalmente, alguém na cidade se lembrou de ter visto um homem levando um menino que se parecia com Pedro. Levou meses, mas consegui rastrear até aqui. Lucas assentiu lentamente, processando a informação. Pedro, ele disse suavemente, você quer falar com sua mãe? O menino hesitou, olhando entre Lucas e Maria. Finalmente, deu um pequeno passo à frente. Por que você me deixou, mamãe? Sua voz tremia de emoção contida. Maria caiu de joelhos, as lágrimas agora fluindo livremente. Ó, Pedro, eu sinto muito. Eu sinto tanto. Eu estava passando por um momento muito difícil. Não tinha dinheiro. Não tinha para onde ir. Pensei. Pensei que você estaria melhor sem mim. Mas eu senti sua falta. Pedro disse, sua voz pequena, mas acusadora. Eu sei, meu amor. Eu cometi o maior erro da minha vida naquele dia. Desde então, tenho trabalhado duro. Consegui um emprego, um lugar para morar. Eu vim para implorar seu perdão. E... E pedir uma chance de ser sua mãe novamente. Lucas observava a cena se desenrolar. Seu coração, dividido entre a compaixão pela dor evidente de Maria e o medo de perder Pedro. Pedro tem estado seguro e feliz aqui. Lucas disse, sua voz suave, mas firme. Ele tem uma casa, está indo bem na escola. Maria olhou para Lucas, seus olhos cheios de gratidão e remorso. Eu não posso agradecer o suficiente por cuidar dele. Você fez o que eu deveria ter feito. Pedro olhou para Lucas, então de volta para sua mãe. Posso... Posso falar com você, mamãe? Mas não quero ir embora. O alívio no rosto de Maria era palpável. Claro, meu amor. Podemos conversar aqui mesmo, se o senhor Lucas permitir. Lucas assentiu lentamente. É... Por que não entramos todos? Posso fazer um café enquanto vocês conversam? Enquanto caminhavam para dentro, Lucas sentiu uma mistura de emoções. Alegria por Pedro ter a chance de se reconectar com sua mãe. Medo de perder um menino que se tornara tão importante em sua vida. E uma profunda empatia pela jornada de redenção de Maria. Na cozinha, enquanto Pedro e Maria conversavam baixinho na sala, Lucas se ocupou fazendo café, sua mente girando com possibilidades e preocupações. Horas se passaram. O sol começava a se pôr quando Maria finalmente se levantou para ir embora. Ela parecia emocionalmente exausta, mas havia uma centelha de esperança em seus olhos. Posso voltar amanhã? Ela perguntou, olhando entre Lucas e Pedro. Lucas olhou para Pedro, que a sentiu timidamente. Sim, respondeu Lucas. Você é bem-vinda para visitar. Enquanto Maria se afastava em seu carro, Pedro se virou para Lucas, seus olhos cheios de confusão e esperança. Lucas, o que vai acontecer agora? Lucas se ajoelhou, ficando na altura dos olhos do menino. Não sei exatamente, Pedro, mas prometo que não importa o que aconteça. Vou sempre estar aqui para você. Naquela noite, enquanto Lucas colocava Pedro na cama, ele sabia que os dias seguintes seriam cruciais. O futuro estava incerto, mas uma coisa era clara. O amor que ele sentia por Pedro e sua determinação em fazer o que fosse melhor para o menino, não importando o custo pessoal. Os dias que se seguiram foram uma montanha russa emocional para todos os envolvidos. Maria visitava diariamente, passando horas com Pedro, reaprendendo a ser mãe e tentando reconstruir o vínculo que havia sido quebrado. Lucas observava de perto, seu coração dividido entre a alegria de ver Pedro reconectando-se com sua mãe e o medo de perder o menino que se tornara o centro de sua vida. Numa tarde particularmente tensa, enquanto Pedro brincava no quintal, Lucas e Maria se encontraram na varanda, ambos conscientes de que uma decisão precisava ser tomada. É... Eu quero levá-lo para casa comigo, Maria disse suavemente, quebrando o silêncio. Lucas sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas manteve a compostura. E o que Pedro quer? Maria suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ele está confuso. Ama você, Lucas. A vida que vocês construíram aqui é maravilhosa, mas ele também quer estar comigo. Entendo, Lucas disse, sua voz rouca de emoção contida. Naquele momento, Pedro se aproximou, sentindo a tensão no ar. O que está acontecendo? Ele perguntou, olhando de um adulto para o outro. Maria se ajoelhou na frente do filho. Pedro, querido, eu... eu gostaria que você viesse morar comigo. Podemos começar de novo, ser uma família. Os olhos de Pedro se encheram de lágrimas. Ele olhou para Lucas, que lutava para manter a compostura. Mas e o Lucas? Pedro perguntou, sua voz tremendo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia uma determinação em seu olhar. E se... E se não precisássemos escolher? Ele disse lentamente. Maria e Pedro olharam para ele, confusos. Lucas continuou, as palavras saindo antes que pudesse pensar muito sobre elas. Maria, você disse que conseguiu um emprego, mas ainda está lutando para se estabelecer, certo? Maria sentiu, incerta sobre onde Lucas queria chegar. A chácara é grande demais para mim sozinho. Lucas explicou, Há uma casa de hóspedes que não uso. O que acha de... De você se mudar para cá? Você poderia estar perto de Pedro, ter tempo para se reerguer financeiramente, e Pedro não precisaria escolher entre nós. Os olhos de Maria se arregalaram com a proposta inesperada. Você... Você faria isso por nós? Lucas sorriu suavemente. Por Pedro, eu faria qualquer coisa. E você é parte da vida dele. Maria, importante demais para ser deixada de fora. Pedro, que estivera ouvindo atentamente, de repente abriu um enorme sorriso. Oh! Isso significa que podemos ser todos uma família? Lucas e Maria trocaram olhares, um entendimento silencioso passando entre eles. Sim, Pedro, Maria respondeu, puxando-o para um abraço. Acho que sim. As semanas seguintes foram de ajustes e adaptações. Maria se mudou para a casa de hóspedes, trazendo consigo o pouco que tinha. Pedro florescia com a atenção dos dois adultos, sua personalidade vibrante brilhando ainda mais. Uma noite, enquanto os três jantavam juntos na varanda, Pedro de repente perguntou, Lucas, posso te chamar de pai? Lucas quase engasgou com sua comida, olhando surpreso para Maria, que sorriu encorajadoramente. Pedro, Lucas começou, emocionado. Eu ficaria honrado, mas só se sua mãe estiver de acordo. Maria assentiu, lágrimas nos olhos. Você tem sido mais pai para ele do que qualquer outra pessoa. Acho que é apropriado. Pedro pulou de sua cadeira, abraçando Lucas com força. Obrigado, pai. Naquela noite, depois que Pedro foi dormir, Lucas e Maria ficaram na varanda, contemplando as estrelas. Nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo, Lucas confessou. Maria sorriu suavemente. Nem eu, mas estou grata por isso. Por você ter cuidado do Pedro quando eu não pude. Por nos dar essa chance. Lucas assentiu, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Sabe, depois de perder minha família, pensei que nunca mais seria feliz. Mas agora, agora temos uma nova família. Maria completou. Diferente, inesperada, mas nossa. Enquanto o silêncio da noite os envolvia, Lucas refletiu sobre a jornada que os trouxeram até ali. Do abandono ao encontro, da perda à redenção, eles haviam construído algo precioso a partir das cinzas de suas vidas anteriores. Uma família reconstruída, unida não pelo sangue, mas pelo amor, compreensão, e uma segunda chance que todos mereciam. E assim, sob o céu estrelado da chácara, uma nova história começava a ser escrita, cheia de promessas, desafios, e, acima de tudo, esperança. Se essa história de redenção, amor, e segundas chances tocou seu coração, não guarde esse sentimento só para você. Compartilhe com o mundo. Dê um like neste vídeo para que mais pessoas possam descobrir esta narrativa emocionante. Nos comentários, conte-nos sobre uma vez em sua vida em que você testemunhou ou vivenciou uma segunda chance que mudou tudo. Sua história pode inspirar outros. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais contos que exploram a complexidade das relações humanas, a força do perdão e o poder transformador do amor. Ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos uma nova história que irá aquecer seu coração e fazer você refletir sobre as infinitas possibilidades de redenção e recomeço que a vida nos oferece. Juntos, podemos criar uma comunidade de pessoas que acreditam no poder das segundas chances e na capacidade humana de superar adversidades. Sua participação é fundamental para espalharmos mais esperança e compreensão pelo mundo. Vamos construir esta família aqui, assim como Lucas, Maria e Pedro construíram a deles.